Fala aí, tudo tranquilo? Dica número 24 para você ter sucesso aí como motorista de aplicativo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ar-condicionado. Pensa na seguinte situação, passageiro toma um banho, sai lá cheirosinho, arrumadinho, aciona o carro, sai da casa dele com o ar-condicionado ligado, quando ele chega no carro, tá aquele bafão, aquele calor insuportável dentro do carro, e aí o motorista, por mais que ele, ah, o senhor gostaria que eu ligasse o ar-condicionado, então por mais que você ofereça, você pode ligar o ar-condicionado no máximo. Vai levar alguns minutos para que esse ar-condicionado gele e faça efeito principalmente ao passageiro que está lá atrás. Com isso, às vezes, o tempo que demora para gelar o carro inteiro é maior do que a viagem, ou do que o tempo que o passageiro vai percorrer. Então o passageiro vai andar aí alguns quilômetros, alguns minutos dentro do seu carro, suando, derretendo, sendo que ele acabou de sair do banho, saiu de um lugar climatizado, achando que ia chegar num carro geladinho, chega num carro derretendo, quando ele anda dentro do carro, cozinha mais ainda. Aí lá no final, quando a viagem está acabando, é que às vezes o ar-condicionado começa a fazer efeito. O que que acontece numa situação dessa? O que que vocês acham que um passageiro desse vai fazer no final da viagem, a hora que ele chegou no destino lá, todo suado, todo escorrendo, derretendo? Ele vai detonar a avaliação desse motorista. E aí por mais que o seu carro seja limpinho, cheirosinho, arrumadinho, com malinha, o passageiro vai ficar indignado com esse detalhe da falta do ar-condicionado ligado, ou do carro já gelado, quando ele chegou, e ele vai detonar a sua nota, ele vai acabar com a sua avaliação. E aí não tem choro, não adianta, não tem o que fazer, a hora que o passageiro ficou bravo, ele te detona, e aí depois você tem que correr atrás do prejuízo para melhorar a sua avaliação. Tá gostando dessa dica? Então corre aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o like, porque assim sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube vai estar avisando para você. A dica número 24 tem a ver com o ar-condicionado, e ela fala o seguinte, chegue ao local onde o passageiro está, ou quando você chegar no passageiro, já chegue com o ar-condicionado ligado. Eu sei que por conta da crise, por conta da gasolina que está muito alta, o que que os colegas, os parceiros fazem? Desligam o ar-condicionado entre as viagens para economizar um pouco de combustível, deixa para ligar o ar-condicionado apenas quando chega no local, ou quando o passageiro solicita. É uma prática, é uma política muito comum, só que ela tem que ser usada com certo cuidado, principalmente para quem trabalha de dia e em lugares muito quentes. Isso porque quando está muito quente, está muito calor, o ar-condicionado custa a vencer, ele custa a gelar o carro. Então para que o passageiro não tenha uma percepção ruim de você, principalmente em dias que está muito quente, muito calor, te recomendo, quando você estiver aceitando a viagem, ou quando você estiver a caminho da viagem, já liga o ar-condicionado para chegar no local com o ar geladinho. Principalmente se você tem um carro preto, que nem o meu, que às vezes custa muito gelar, então eu já sempre procuro estar sempre com o ar ligado, porque quando eu trabalho de dia, com o carro preto, olha, passo o trabalho, às vezes parece que o ar não está nem funcionando direito. E já levei para a revisão, já levei para a mecânica, conferido tudo, está tudo ok, é só porque o carro é preto e em dia é muito quente, aí fica difícil o ar-condicionado vencer. Então é importante que você, antes de chegar ao seu passageiro, já esteja com o ar ligado, esteja com o ar funcionando, para que o clima esteja agradável dentro do carro. Depois se ele vai pedir para desligar ou não, tem mulher que não gosta, tem passageiro homem que também não gosta, tem gente que prefere andar com o ar desligado, com o vidro aberto, aí é outra história. Mas chegue com o carro geladinho, com o ar agradável, para agradar o seu passageiro e garantir assim uma boa avaliação. Gostou dessa dica? Ela faz parte da série 60 dicas para você ter sucesso como motorista. A playlist completa eu vou deixar no final desse vídeo. Lembrando que todo dia eu coloco vídeo novo, sacana nova, então sempre dá uma olhada aqui no canal, sempre visita e se inscreve e clica no like, pois se inscrevendo e clicando no like, o YouTube sempre te avisa quando eu postar vídeo novo. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.